Era sobre uma menina de Londres, 14 anos, uma menina de Londres, se olhava no espelho e se achava feia. Mas a menina era linda, linda, linda. 14 pra 15 anos, ela começou a se afastar, se isolar, não queria mais ficar entre amigos. Família maldou, percebeu e levou no médico. Chegando no médico, fez os exames, aí o médico falou, olha só, a filha de vocês sofre de TDC, Transtorno Desmórfico Corporal. A pessoa se olha no espelho e se acha feia. Aí olhando essa pesquisa, pensei, será? Vou no médico, porra. Mas pensa como seria top eu chegando no médico. Pô, doutor, vem me tratar. O que você tem, meu filho? Tenho TDC. Nossa, vamos fazer os exames que eu vou te ajudar. Mas a realidade... Pô, doutor, vem me tratar. O que você tem, meu filho? Tenho TDC. É o médico. Tem, não? Mas, doutor, me olho no espelho e me acho muito feio. O que eu tenho? Ele razão. E aí... E aí... E aí...